As competições foram realizadas no cartódromo municipal Ayrton Senna de Pato Branco durante três dias. O encerramento foi neste domingo ensolarado e teve uma boa adesão. Treinamos na sexta, começamos a primeira bateria no sábado e encerramos agora na manhã, no domingo, a terceira bateria. Então deu tudo certinho, bonitinho, não teve nenhum problema maior, nada, deu tudo certinho, esses 40 pilotos correram muito bem. E estão todos de parabéns aí. Essa é a terceira e última etapa do campeonato que teve a participação de cinco categorias. A entrada foi franca todos esses dias aí. A população veio, assistiu. As crianças, o que mais interessante de ver é a corrida das crianças, é familiar o ambiente aqui. Você vê bebezinho no colo, os pais assistindo, amigos dos pais. Então foi bem legal, a direção foi muito boa. O pessoal que vem da cronometragem vem de Cascavel, excelente. O pessoal da Federação Paranaense aqui, que é um evento, não é? Ah, só o Carticlube que fez. Não, tem um respaldo da Federação Paranaense. Vem com a equipe aqui, eles que dão as ordens no sentido de quem ganhou, quem perdeu, o tempo. Então vem uma equipe, tudo tem um custo, mas é bem programado para que ocorra o evento dentro da normalidade. Mas foi bem legal, a secretaria também, a parte da gastronomia, o chopinho também agora, que todo mundo vai fazer as somatórias e ver as classificações, os pódios que vai ter entrega dos troféus. Então está tudo organizado, deu bem tranquilo, foi uma prova assim, dentro da expectativa. Gustavo tem nove anos e iniciou cedo nas competições. Foi incentivado pelo pai, que é presidente do Carticlube de Pato Branco. E deixou um convite a todos que amam o esporte para que participem das próximas competições. Eu vou fazer um convite que tem como andar de kart, também tem como caminhar, andar de bicicleta. E também temos um convite para fazer dia 26 e dia 27 de novembro lá em Francisco Bialtrão. É tipo um teste da pista de lá.